Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso. Estou com saudade aí de vocês. Dei uma pequena interrompida aqui nas férias porque algo realmente estrarecedor está acontecendo na China e podemos chamar de Revolução Cultural 2.0. Será que podemos? Antes, só deixar um recado para vocês aqui. O portal Todo Poder Emana do Povo está fazendo uma pesquisa lá sobre o melhor comunicador independente de 2021 e colocaram o meu nome lá. Tive a honra de ser agraciado, de estar entre grandes lá, como Kim Paim, como Bárbara, do Te Atualizei, e tantos outros nomes feras lá. E se vocês gostam do meu trabalho e quiserem, pelo menos lá, dá um votinho, um voto de confiança. Vou deixar o link aí no primeiro comentário, então você pode votar. Vai estar o meu nome lá, tem o Alan dos Santos, tem o Alan Frutuoso. Você guarda o Alan Frutuoso, vota lá. Pessoal, vamos falar aqui rapidinho. Esse vídeo é bem curto, estamos aqui em períodos de férias ainda. A China, ela teve lá agora um surto de Covid, como tantos outros que estão acontecendo no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, com aumento do número de mortes. Isso aí é grave porque isso é antinatural. O próprio Dr. Zé Ballas fala isso. O vírus, ele tende a se readequar para ser mais transmissível e menos mortal, porque a tendência é que ele sobreviva, ele não quer matar o hospedeiro. Mas, enfim, não vou entrar nesse assunto agora. O que importa que o número de mortes está aumentando lá nos Estados Unidos? Então vem uma pemba gigante aí para a gente no ano que vem. disseram que toma picada aqui, vai resolver, toma dose de reforço, vai resolver. Estamos vendo o que está acontecendo. O fato é que lá na China teve também um surto e os caras fizeram o absurdo de colocarem as fotos dessas pessoas e desfilarem, colocaram essas pessoas num caminhão de porcos e desfilarem com essas pessoas pela cidade para poder ter os seus nomes expostos em um alto-falante. A moda antiga, a moda Mao Tse Tung. Mao Tse Tung já fez isso com professores. Ele ia expondo os professores que, de alguma forma, ele via como uma ameaça ao comunismo. E agora eles estão fazendo exatamente a mesma coisa, só que são pessoas que violaram o lockdown. Então despegaram essas pessoas, colocaram lá um roupa de astronauta nelas e fizeram elas carregarem as suas fotos pela cidade e para serem humilhadas publicamente. Vale lembrar que esse tipo de pena aqui no Brasil é proibida constitucionalmente. Inclusive, ela vai contra os direitos humanos, que muitos desses socialistas dizem guardar. Então estamos vendo um caso absurdo, horroroso desse aí na China, pessoas que violaram o lockdown, sendo expostas em praça pública por violarem as regras do governo chinês. O governo chinês comunista não gostou nada aí de que as pessoas fossem contra as suas normas. Vale lembrar que no Brasil também tem muitos governadores com esse tipo de pensamento também. os par wasmães. O que é que está sendo muito falado com essa questão da Omicron surgindo? Já tem 74 casos no Brasil, provavelmente deve ter muito mais casos. Mas ele relembra muito, dois anos atrás, aquela questão do Carnaval. Eu quero deixar um posicionamento claro aqui para os seguidores do canal. Eu não vou fazer campanha a favor da proibição do Carnaval, justamente por manter a coerência. Nós estamos dois anos indo para a rua lutando para poder ter a reabertura. E justamente não vai ser agora que eu vou pregar, que eu vou fazer o jogo deles. Vou pregar para ter fechamento e ter lockdown, independente de se você gosta ou não do Carnaval. Aqui a questão, a gente está jogando com a liberdade. E eu não quero mais esse tipo de restrição, que muito provavelmente virá sim depois do Carnaval. E aí cabe à população entender. E os próprios empresários, muitos deles se acovardaram na primeira onda. Na segunda onda ainda teve uma outra ali que foi para a rua. Estive com muitos donos de restaurante aqui no Rio de Janeiro, protestando na rua. Mas a questão é que está na hora de deixar de ser covarde um pouquinho. E entender de maneira correta como esses governantes, esses prefeitos, governadores, estão determinando esse tipo de coisa. O próprio prefeito do Rio de Janeiro disse que não está nem aí. Ele liberou a coisa toda lá para as rodas de samba. Aí depois ele vai querer te obrigar a botar 300 máscaras, ficar em casa. Então esse tipo de coisa, sim, o setor produtivo precisa ter um pouquinho de mais coragem. Então não é proibindo as festas que muitos conservadores não gostam mesmo do Carnaval por motivos óbvios, por ser uma festa profana. Mas isso aí não pode ser associado. Temos que ter muito cuidado de não associar isso à privação de liberdade como um todo, porque é tudo que eles querem. Daqui a pouco eles vão dizer, olha, os conservadores também queriam o lockdown. E aí, meu amigo, para você ter coerência no discurso vai ser complicado. Então vamos ficar de olho nisso aí. A coisa não está boa lá nos Estados Unidos, mesmo com as 300 picadas que o governo está dispondo. reforço disso, reforço daquilo ou outro. E parece que o reforço não está reforçando tanto. Vamos observar. De qualquer forma, volto aqui a reforçar o pedido para vocês. Quem quiser votar em Alan Frutuoso, em Comunicador 2021, obviamente tem muita gente grande ali na frente, mas o voto e o carinho de vocês já vai ser significativo. E fico muito honrado, pessoal do site, ter colocado o meu nome, ter lembrado do meu nome dentro de tantas feras que estão ali envolvidas. Tá bom, pessoal? Compartilha esse vídeo aí para mais pessoas verem como a China trata quem burla lockdown. Não sei nem se é bom, compartilha. Então vai que a ideia pega aqui no Brasil. Forte abraço, pessoal. Qualquer coisa, qualquer novidade, a gente volta antes das férias. Depois a gente volta aí, depois dia 2 de janeiro. Tá bom? Forte abraço. Forte abraço.